Mensagens da Alma traz hoje no estúdio a Kátia e o Gustavo, que representam o Instituto Priscila Zanetti. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Fala um pouquinho pra nós sobre o Instituto Priscila Zanetti, Kátia. Então, o Instituto Priscila Zanetti está em atuação desde o dia 1º de julho de 2010 e o Instituto tem dentro das ações e do serviço quatro vertentes bem específicas. E cada serviço desenvolve uma ação para o público-alvo que ele atende. Hoje a gente tem o contraturno escolar, que a gente atende crianças do Jardim Paraíso, vindo de cinco escolas. E essas crianças participam à tarde com atividades esportivas, culturais e apoio pedagógico. Tem 13 modalidades onde eles participam e não tem custo nenhum. A gente tem a parceria da Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, a CESPORT, e temos também a Secretaria da Assistência Social no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Também temos a Residência Inclusiva, que depois o Gustavo vai estar passando maiores informações, que a gente atende também usuários da política da assistência, que são portadores de algum tipo de deficiência e estão na casa a partir dos 18 até os 59 anos. São pessoas totalmente desvinculadas da família. Também temos a Casa Lar, que são de modalidade de Casa Lar, que são crianças recolhidas da família por algum tipo de negligência. Então, elas estão dentro da casa por medida de proteção. Então, elas ficam para reintegração familiar ou para adoção. E também temos residências terapêuticas, que são pessoas com algum transtorno psiquiátrico ou com dependência química. Nossa! Bastante serviço. Que entidade completa para a nossa sociedade. Que espetáculo! E que missão linda! Fala um pouquinho dos valores para nós, Gustavo. Então, nossos valores é de ter sempre muita... A prevenção, ela é muito forte dentro do Instituto. A gente trabalha muito com a prevenção das crianças e adolescentes, né? E também, Kátia, o que a gente pode acrescentar nos nossos valores? Então, a gente trabalha a ética, o respeito, a cidadania, né? Valores hoje que a sociedade não tem. Ou então que se perdeu. Então, a gente é muito focado nisso. Porque, como o Gustavo falou, a gente trabalha a prevenção. A gente não quer que as nossas crianças cheguem a entrar numa residência terapêutica. Sim. Ou que esteja num acolhimento institucional, recolhidas da família. E que nem sofra algum tipo de violação de direitos que possam estar em qualquer outro tipo de serviços. Então, a prevenção é o forte do Instituto Prefici Lançanete. Que espetáculo! As crianças desenvolvem um lado emocional muito... E o vínculo, né? Um lugar garantido, inclusive com os esportes e uma família. Sim, porque dentro da própria missão do Instituto é proporcionar mesmo essa transformação da sociedade mais humanizada. E dentro dessa transformação, garantir os direitos sócios assistenciais, através dos programas, dos projetos, dos serviços. Sim, acrescentam valores. Sim. A vida da criança até que idade, de idade até que idade. Eu sei que são vários projetos, mas o público-alvo que pode ir é de 0 a 18. Eles estão dentro do acolhimento de modalidade de casalar. Essas são crianças recolhidas das casas por algum tipo de negligência por determinação judiciária. No contraturno escolar, são crianças de 7 a 17 anos, que são encaminhadas das escolas, dos CRAS, dos CREAS, do Conselho Tutelar, por algum tipo de... ou por comportamental nas escolas, ou qualquer tipo mesmo de situação de vulnerabilidade ou risco social. A entidade é enorme, então. Sim, tem bastante serviço. Onde que fica aqui em Genvídeo? Ela fica lá no Cartódigo Internacional de Genvídeo. Que legal! E tem especialistas, profissionais especialistas trabalhando. Sim, sim. Nós temos psicólogos, nutricionista, terapeuta ocupacional. Nós temos professores habilitados da área de educação, pedagogos. Temos, dentro dessa modalidade de contraturno, a gente tem aula de inglês, dança, temos ciclismo, taekwondo, capoeira, futebol, empreendedorismo. Muitas atividades. E o apoio pedagógico. E o apoio pedagógico. E você está falando que vocês oferecem tudo isso por amor, sem fins lucrativos, é isso? Sim, como a gente, desde o início, falou, é realmente essa missão de transformação. Então, hoje o Instituto, ele mantém essas parcerias. A residência terapêutica, parceria com a Secretaria de Saúde, porque se trata da área da saúde. O contraturno escolar, com a Secretaria de Educação e Assistência. As casas de acolhimento, da mesma forma das assistências, que são direitos violados. E nós temos algumas empresas parceiras. Era isso que eu ia te perguntar. Sociedade que quiser contribuir para que o Instituto Priscila Zanetti cresça e se desenvolva ainda mais, pode? Pode entrar em contato conosco. A gente tem algumas empresas já que são parceiras nossas há muito tempo. Também temos alguns parceiros individuais que, às vezes, nos ajudam no lanche, levam alimentos. Toda ajuda, né, para nós é bem-vinda, para que a gente possa fortalecer o nosso serviço. Hoje, no contraturno, a gente atende mais de 250 crianças à tarde. Então, os pais que não têm onde deixar as crianças, para as crianças não ficarem na rua, vão para o Instituto e lá vão participar de um monte de atividades. Várias atividades, de esportes, enfim. E, assim, algo que a gente fortalece muito, né, traga o material escolar, porque lá a gente tem o apoio pedagógico. A gente tem aulas de reforço, português, interpretação de texto, matemática, raciocínio lógico. Então, essas matérias, que são matérias básicas, né, que dão esse fortalecimento na vida educacional da criança, eles fazem esse fortalecimento lá dentro do Instituto. E os pais precisam inscrever os filhos? Sim, a gente tem toda uma lista de espera. Daí vai todo dia, ou pode ir eventualmente. De segunda a quinta. Forma um vínculo. Mas daí tem que ir todos os dias? Todos os dias. Eles funcionam como uma escola. Como uma escola? Ele não é uma escola, mas ele funciona como uma escola. De segunda a quinta, dá uma e meia às cinco e meia. Espetáculo. Com o horário de lanche também, que a gente dá o lanche para eles, no caso. Espetáculo. Eu acho que você falou quantas crianças vocês recebem. Nós hoje temos mais de 250 inscritas. E dentro dessas 250, a gente trabalha o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunidades. Que é específico da Secretaria da Assistência. Então, dessas 250 crianças, a gente seleciona 80 que tem dentro do seu contexto familiar algo a ser trabalhado com a família. E a gente trabalha essa família dentro do Instituto. Que lindo. E vocês fazem campanhas também? Sim. Quais as campanhas previstas? A nossa campanha, ela está em circulação, que se chama Amor em Movimento. Essa campanha, ela foi realizada para a residência inclusiva. No nosso serviço, a gente tem residência inclusiva. Ela foi feita para a residência inclusiva. Por quê? Porque lá tem muitos deficientes físicos e mentais. São dez usuários. Sim. E cinco deles são totalmente acamados. Eles não têm nenhuma mobilidade. Eles ficam basicamente no chão. Então, para isso, a gente criou uma campanha chamada Amor em Movimento para conseguir arrecadar dez cadeiras de rodas. Sendo cinco cadeiras de banho e cinco cadeiras de roda mesmo. Para eles terem mais mobilidade e mais qualidade de vida. Essa é o nosso objetivo da campanha. Porque, às vezes, eles ficam dentro de casa e eles não têm para onde ir. Com a cadeira de roda, eles conseguem passear por dia em vida. Eles conseguem ir no parque. Conseguem fazer as coisas que eles tentam fazer como pessoas normais fazem. Não é só porque eles têm deficiência que eles precisam ficar dentro de uma casa. Então, esse é o nosso objetivo. De conseguir uma melhor qualidade de vida para eles. E como é que as pessoas podem ajudar na campanha? A sociedade... Então, a campanha foi feita com um financiamento coletivo. Ela tem um site chamado Kikante, que é um financiamento coletivo online. Então, o nosso propósito é dez mil reais. Então, você chega lá, a gente tem disponibilizado o link. Você entra no link e lá tem vários tipos que você pode contribuir. Tem de dez reais, vinte reais, trinta reais, cinquenta reais, setenta reais. Então, dessa forma, vai acumulando cada vez mais dinheiro para o instituto. Então, a gente tem, basicamente, uns vinte colaboradores já que colaboraram com a campanha. A gente tem um meio de campanha. Então, para movimentar, Joinville é meio difícil. Mas a gente está conseguindo movimentar pelo pensamento online, que está sendo muito produtivo para a gente. E qualquer pessoa pode fazer, porque é online. Então, você pode depositar por boleto bancário, cartão de crédito, parcelar em seis vezes. Então, é muito acessível a nossa campanha. E tem mais uma campanha. E tem uma campanha vindo, que é do dia 18 de maio. Que é sobre abuso e exploração infantil. Sexual contra crianças e adolescentes. Esse 18 de maio, ele é um dia nacional. É um dia que a gente trabalha bem esse tema que é pesado para a criança, né? Muito pesado. Mas nós, no instituto, vamos trabalhar durante essa semana, do dia 14 até o dia 17, através de rodas de conversa com os nossos próprios alunos. E no dia 17, eu já deixo o convite para todo mundo, quem quiser participar desse dia lá com a gente. A gente vai fazer uma ação bem bacana, com roupas brancas, com balão, minuto de silêncio, contra essas crianças, a favor dessas crianças e contra aquilo que elas passaram, né? Essa exploração ou até o abuso. E no dia 18, a gente vai estar junto com a parceria com o Conselho Tutelar, fazendo palestra nas escolas da região do Jardim Paraíso. Ai, que fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Temos bastante trabalho. Bastante coisa. Você, pai, você, mãe, você, criança que está nos assistindo e que fica em casa sozinho, ou mesmo andando nas ruas, vai na entidade Priscila Zanetti. Olha quantas coisas bonitas eles oferecem. Quanta prevenção de saúde, de educação, de aprimoramento em todos os sentidos da vida, né? A gente fica até emocionado, porque tem um trabalho assim, tão importante na nossa cidade, e com certeza muitos desconhecem. Sim, a gente deixa o convite para todos, né, que gostariam de conhecer o trabalho, porque eu sempre falo, quando eles ligam para o Instituto, a gente fala isso, ah, mas você trabalha lá. Então, eu digo, vá, passa a tarde lá com a gente, né, Gu? E conheça. E conheça. Porque a gente falando é uma coisa, você indo, presenciando, né, aquelas crianças participando. E assim, a gente tem vários relatos, porque o nosso trabalho, ele se torna contínuo. A criança, às vezes, ele começa com 7 anos e chega lá nos 10, 11, ela para de ir no Instituto. A gente vai atrás, faz a visita, faz essa busca ativa dessa família. O porquê que você não está indo mais? Ou então, temos também vários casos de crianças que comprastam 18 anos e querem voltar para o Instituto. Sim. Por quê? É uma família. A gente, você usou bem a palavra. Uma família, uma família. A gente chama mesmo família IPV. É um aconchego. Um aconchego onde a criança vai estar brincando, aprendendo, se encontrando com ela mesma. E o carinho, né? Um aconchego, valores, amor, algo hoje quase inexistente no mundo, né? E os professores, a gente tem bastante essa habilidade com os alunos e a gente pede para os professores o olhar, olho no olho, nome. Eles conhecem. Eles conhecem cada aluno pelo nome, o histórico de vida deles. E o trabalho de um novo mundo, sem nenhum custo para você, que está nos ouvindo. Nós agradeço muito a presença de vocês, parabenizo o Instituto Priscila Zanetti e a todos vocês que trabalham, colaboram. E você que está nos ouvindo, que quiser usar o serviço, quiser ajudar o Instituto a continuar aberto, se desenvolvendo e melhorando ainda mais, tem as campanhas que você pode ajudar e pode ajudar quando achar necessário, né? Que sempre ajuda, sempre bem-vindo. Sim, sim. E assim, a gente gostaria já de agradecer o espaço, né? E agradecer também a nossa coordenadora, né? A Dona Rosa, e pelo empenho, né? Porque nós estamos na frente desse trabalho é porque tem uma pessoa por trás que está ali também fazendo o outro lado, né? Que ninguém vê, mas que acontece. Também gostaríamos de agradecer, né? O secretário Roque, né? Da Secretaria de Educação, que sempre também está nos ajudando, nos orientando. O secretário Jean da Saúde, o secretário Wagner da Assistência. São pessoas que sempre estão nos apoiando no trabalho, né? Aos nossos apoiadores das empresas, que estão sempre do nosso lado. E os nossos funcionários. Os nossos funcionários, que eles fazem o trabalho pesado. O trabalho de ir com a criança e ver a criança chorando e ver a criança berrando e acalmar a criança. Fazem por amor, né? Fazem por amor. O trabalho de vocês é amor. E o pessoal nos acompanha no Facebook. É amor, compaixão. Então você entra no Facebook para conhecer um pouco mais do trabalho, dos serviços, da missão, dos objetivos. Enfim, trabalho maravilhoso. Parabéns e obrigada. Obrigada. A gente que agradece.